Olha, pessoal, tô chegando à conclusão que jornalismo não tá com nada não, viu? Eu quero mesmo aprender a construir. Tá brincando, né, pessoal? Mas se vocês se interessaram, saibam que a Prefeitura, com patrocínio de várias empresas particulares, tá oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos nas Vilas Criativas. Gostaram da notícia? Então acompanha o vídeo. A Prefeitura nos procurou, né, através do coordenador das Vilas Criativas, com essa proposta diferenciada, né, de dar oportunidades a quem não pode pagar um curso numa rede privada, né? Então é uma parceria escola e alguma empresa que patrocina, não tem dinheiro público, né? E sempre da área, né? Que nem hoje aqui é o curso de pedreiro, então é uma construtora que está nos apoiando, que a intenção é ela absorver esses profissionais ao final do curso, né? Já está confirmado o curso de montador de móveis planejados, curso de auxiliar técnico em biodiagnóstico, é aquela pessoa que vai trabalhar em laboratório de análises clínicas, que hoje é uma profissão que está muito necessitada, né, devido aí à pandemia. Portaria 2, qual QRA? Portaria 2... Eu escolhi o curso de pedreiro porque é um... por duas questões. Uma delas é ter um conhecimento, né, porque ou por contratar alguém que muitas vezes a gente acaba sendo enrolado, assim, porque o serviço não foi bem feito e algumas questões. E outra também é até por uma questão profissional, né, uma mudança mesmo de área, de trabalho. Quero pôr em prática logo, eu já tô ansiosa. Tá te surpreendendo? Tá, tô gostando bastante. Com certeza eu vou colocar a mão na massa, tô aqui pra isso. Quando eu cheguei no curso, eu achei que não teria outras mulheres, só teria eu, estava até meio tímida. Mas quando eu vi aqui, encontrei outras, nossa, fiquei super grata. Acabando o curso, eu quero fazer a minha cozinha de cimento queimado, com certeza. Se alguma empresa, porventura, estiver interessada, venha procurar a gente através do programa Por Dar nas Vilas Criativas. Nos procure na Secretaria, na Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo. Será bem-vinda.